Vem aí, Edson Garcia! E meia, mas aguenta aí, traz minha saideira que eu já vou sair Garçom, senta aqui, sei que não me conhece, mas deixa eu falar Tá vendo essa mulher aqui no meu celular? É por causa dela que eu tô no bar Foi na conta dela, em todas as doses que eu já virei As noites mal dormidas que passei, é sua obrigação, cobra comissão Foi na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que ela me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, cobra comissão É, Edson Garcia, põe na conta dela Garçom, senta aqui, sei que não me conhece, mas deixa eu falar Tá vendo essa mulher aqui no meu celular? É por causa dela que eu tô no bar Põe na conta dela, em todas as doses que eu já virei As noites mal dormidas que passei, é sua obrigação, cobra comissão Põe na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que ela me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, cobra comissão Põe na conta dela, cada vexame que me fez passar Cada lágrima que me fez rolar, cada copo no chão Garçom, senta aqui, cobra comissão Cada copo no chão, garçom, senta aqui, cobra comissão Edson Garcia Meu amigo de Rontônia Ô terra boa!